Olá pessoal, neste vídeo vou fazer a flor real. Muito bonita e alinhada é ideal para apliques em pano de prato, toalhas e tapetes, por ser uma flor com baixo relevo. Para confeccioná-la, utilizaremos a linha Charme Tex 378 e agulha 1.75 mm. Inicialmente, faça um nó. E suba com 6 correntinhas para formarmos o primeiro elo. Feche o anel e suba com 3 correntinhas. Faremos mais 15 pontos altos dentro do anel. Totalizando 16 pontos, considerando com as correntinhas que utilizamos para subir o trabalho. Ficou. 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 feche a carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que utilizamos para subir o trabalho veja e faça três correntinhas para subir e mais três correntinhas e deu uma laçada na agulha e faça um ponto alto no mesmo ponto que subimos com as correntinhas formando um v faça mais três correntinhas e pule um ponto de base e faça um ponto alto no próximo iniciando o próximo ver faça três dez correntinhas e mais um ponto alto no mesmo ponto que fizemos o ponto alto anterior finalizando com o ver desta forma faremos toda esta carreira totalizando oito vezes para finalizar esta carreira de vez faça as últimas três correntinhas e prenda com um ponto baixíssimo na a terceira correntinha que utilizamos para subir o trabalho e veja como ficou esta carreira oito vezes no qual serão utilizado para fazer as pétalas e suba com três correntinhas pontos altas e trabalhe sete pontos altos dentro desta parte central do ver esta parte da pétala será totalizada por oito pontos considerando os três que utilizamos para subir o trabalho e e como pode ver e agora trabalharemos na lateral do ponto na perninha que o fizemos para formar o final V faremos seis pontos altos e dobre a flor para ficar mais fácil de trabalhar e e e E aí e note que a pétala já vem se desenhando para o centro da flor faça um ponto baixo no ponto de base que pulamos para prender a base da pétala e de a laçada na agulha e iniciaremos a próxima pétala no próximo ver e trabalharemos na primeira perninha do ver e dobre e faça seis pontos altos e assim trabalharemos até formar todas as pétalas fazendo seis pontos na primeira perninha do ver oito pontos altos na parte central do ver e seis e seis pontos altos do lado esquerdo do ver finalizando com e um ponto baixo na parte central do ponto o qual pulamos e para finalizar a pétala vamos trabalhar trabalhar agora com os seis pontos altos finalizando a última pétala se gostou do vídeo compartilhe para para guardar este modelo e para finalizar faça um ponto baixíssimo na terceira correntinha que utilizamos para subir e começar a pétala corte o fio e veja como é a forma correta para arrematar puxe a linha entre os pontos para frente e para trás até que boa parte do fio esteja escondido note que desta forma a pétala não ficará marcada e não será possível ver onde o trabalho foi iniciado e agora para arrematar o fio central passe por baixo dos pontos da primeira carreira e puxe o fio e corte e veja como ficou nossa flor e por hoje é isso muito obrigado por ter nos assistido